Música Dia 22 de março, o Conselho Superior de Direito debateu a repercussão geral e decisões do CARF e as penhoras online na Justiça do Trabalho. Quem faz um balanço da reunião é o presidente do Conselho, o jurista Ives Gandra Martins. Nós entendemos que uma vez definida a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e tendendo o juiz a seguir, não tem sentido que isso não seja aplicado também ao CARF. Porque o CARF está com decisões administrativas que se o Supremo decidir diferentemente da decisão que eles venham a tomar, evidentemente aquilo terá sido um esforço inútil e às vezes até obrigando a fazenda a ter que pagar na eventualidade, de ser uma decisão favorável a fazenda e o Supremo decidir contrariamente. Então nós achamos que tem havido abuso na penhoras online e que isso deveria ser efetivamente repensado pela Justiça do Trabalho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto